Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender a pintar uma rosa desde o desenho até a arte final. Vamos aprender agora a fazer o esboço, o risco de uma rosa. Devemos iniciar sempre a rosa pelo miolo desta. Por aqui onde saem as pétalas. Você faz um círculo oval, que é onde vai sair as pétalas da rosa. Em seguida, você faz uma meia lua abaixo desse círculo oval. Então pessoal, pega aqui nesta extremidade e traz a primeira pétala. Repete o mesmo procedimento do outro lado. Terceira pétala, tá pessoal? A mesma coisa deste lado. E se você quiser mais umas pétalas, acrescenta. E por último, uma pétala aqui na frente, tá pessoal? Vamos então colocar uma pétala lá por trás. Então pessoal, está faltando uma pétala aqui de frente. Vamos atravessar uma pétala aqui na frente. Esse seria aqui o esquema do desenho de uma rosa, não é mesmo? Quanto mais esse círculo aqui você fizer mais perfeito, mais circular mesmo, mais de frente a rosa vai ficar. E quanto mais oval, mais de lado ela vai ficar, tá pessoal? Então vamos colocar aqui algumas pétalas aqui. Para que nós venhamos a preencher a composição, né pessoal? Vamos fazer um cabinho. Mais uma pétala, mais uma folha, melhor dizendo. Vamos fazer um cabinho saindo lá por trás. Com algumas folhas. E assim nós vamos preenchendo a composição, tá pessoal? Vamos então pintar essa rosa, tá? Então pessoal, vamos trabalhar todo o fundo com o clareador, tá? Clareador em color, toda a parte do fundo. Para nós... Executarmos assim o fundo do trabalho, né gente? Clareador em color. Passar assim toda a área do fundo. E depois sim nós vamos começar a trabalhar as cores do fundo, ok pessoal? Então pessoal, depois que trabalhei todo o fundo com o clareador, eu começo a trabalhar as cores do fundo, tá? Vou aplicar aqui, ó. Verde maçã aqui no fundo, tá? Começo a trabalhar o fundo, tá pessoal? Coloca-se a tinta, ó. E esfumaça. Percebe como a tinta, ela se distribui melhor, né? Depois que se coloca o clareador. Mas a função do clareador, como eu já falei anteriormente, pessoal, em uma outra aula aí. A função do clareador é, então, somente de... Fazer com que essa tinta, ela fique mais clarinha, tá gente? Digamos que a função principal do clareador é para que essa tinta, ela fique bem mais desfocada. Então vamos trabalhando assim, ó. O fundo com... O verde... Verde maçã, colocando-se a tinta e esfumaçando bem, tá gente? Vamos trabalhar assim, uma rosa desde o princípio até o fim, tá pessoal? Coloca-se a tinta e a esfumaça. Esfumaça bem. Vamos trabalhar a parte superior com uma outra cor, tá pessoal? Vou escolher agora mesmo a cor. Então pessoal, a cor escolhida... A cor escolhida foi o rosa, tá pessoal? Foi o rosa para fazer essa parte aqui de cima. Coloca-se a tinta e a esfumaça, tá pessoal? Coloca-se a tinta e a esfumaça. Se for preciso, pessoal, se você ver que a tinta está ficando muito escura, distribui mais um pouco de clareador nas bordas, tá? Coloca-se... Coloca-se a tinta e a tinta. Mais um pouco de clareador. E volta a trabalhar com rosa. Ok, pessoal Por fim, pessoal Eu resolvi Colocar mais uma cor nesse fundo Amarelo bebê Aqui, tá, pessoal Na parte de cá, ó, do fundo Coloca-se a tinta E a esfumaça Ok, pessoal A esfumaça Um pouquinho de clareador Nas bordas, tá, pessoal Ok, gente Então, pessoal Trabalhado o fundo Eu vou iniciar as folhas, tá É... Verde grama, tá bom, pessoal Verde grama Nós vamos começar a trabalhar as folhas Este é o pincel 484, número 10, tá, pessoal Da Condor Já tá bem desgastado Se ele for comprado Novo para pintura em tecido Vai ser necessário Aparar e lixar, tá, pessoal Verde grama, tá Coloca-se a tinta e a esfumaça Vai se desgastando, ó Para as laterais, ó E pega do outro lado E você vem no sentido inverso Esfumaçando para dentro Isso daqui é... É o básico aqui do... Para se iniciar... A pintura de uma folha, tá, pessoal Vamos fazer assim todas as folhas, tá Podendo até deixar alguma Para fazer uma tonalidade diferente De cor diferente, tá, pessoal Para não ficar tudo a mesma cor Vamos também... Já iniciando aqui, ó O cabinho aqui, ó O cabo aqui do nosso... Do nosso ramo aqui Onde está a rosa Vamos ver com o verde grama, tá, pessoal Você nota que eu não coloco tinta em todo o cabo, não, né Eu deixo uma área em branco Tem que trabalhar a luz, né, pessoal Aí até em cima também Já corre os cabos Na parte de cima Ok, pessoal Vamos assim Iniciando aqui A nossa Pintura De rosa Ok, pessoal Então, pessoal Como eu havia dito Deixei Algumas folhinhas Para fazer com uma tonalidade diferente Eu trabalho agora com O verde Pistache, tá, pessoal Coloco a tinta O esfumaço Mesmo procedimento Das folhas que iniciei Com o verde grama, tá Coloco a tinta Coloco a tinta E a esfumaça Vamos trabalhar assim Essas folhinhas Que eu deixei em branco Tonalidade diferente Para que o trabalho não caia Numa Mesmice Vocês podem notar Que também Eu trabalhei Alguns botões Com o verde grama, tá Os botões De algumas rosas Eu trabalhei com o verde grama Eu posso já preencher também Com o verde grama Esses botões Com o verde pistache Esses botões que iniciei Com o verde grama, não é mesmo? Eu coloco o verde pistache Olha, esfumaça, tá E integro lá Ao verde grama Ok, pessoal? Então, pessoal Eu vou Preencher Todas as folhinhas Que iniciei Com o verde grama Eu vou preencher Com o verde pistache, tá Eu coloco a tinta E a esfumaça, tá Pessoal Integro Ao verde grama, tá Verde pistache, tá Pessoal Coloco Esfumaça Integrando ao verde grama Todas as folhinhas Com exceção Daquelas lá de cima Que eu só coloquei O verde pistache Aquelas Eu vou trabalhar com amarelo Tá, pessoal? Vamos assim, então Então, pessoal Preenchida todas as folhas Com verde pistache Agora eu trabalho essas Com amarelo, tá Pode ser amarelo bebê mesmo Amarelo limão Amarelo claro Que você tiver aí Coloca, ó Integra Ao verde Pistache Ok, pessoal? Então, pessoal Vamos escurecer Alguns pontos Aqui no fundo Do trabalho Com o sépia, tá Vamos criar assim Uma sensação De profundidade Aqui nessas áreas Com o sépia Coloca-se a tinta E a esfumaça, tá, pessoal? Isso, pessoal Só na parte Aqui de baixo, tá Eu quero que Esta parte aqui Tenha-se A sensação De mais profundidade Coloquei a tinta Limpei o pincel Tá, pessoal? E a esfumaça Eu a esfumaça, tá, pessoal? Ok, gente? Ok, gente Então, pessoal Com o pincel Com o pincel Número 8 Tá, e o branco Vamos trabalhar As luzes Das nossas Folhas, tá? Coloca-se a tinta, tá, pessoal? E, ó Esfumaça, tá? Esfumaça Vai esfumaçando Desgastando 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 A tinta Dos dois lados Tem que ficar uniforme, tá, pessoal? Bem uniforme Ok, pessoal? Vamos fazer assim Todas as folhinhas, tá? Então, pessoal Ainda com o pincel Número 8, tá? Vamos trabalhar As nervuras Das folhas, tá? Com o sépia, tá bom, pessoal? Ó Coloca-se a tinta E puxa Do lado inverso Vamos trabalhar Assim todas as folhas, tá, pessoal? Dando bastante atenção Aqui, ó Nos cantinhos Tem que ficar mais escuro É a saída das folhas, tá? Tem que escurecer Um pouco mais Aqui os cantos, ó Ok, pessoal? Vamos trabalhar Assim todas as folhas, tá? Então, pessoal Vamos partir Para a rosa, tá? Vamos partir Para a pintura da rosa O que que acontece, pessoal? Esta aqui É a primeira pétala, né? A partir deste lado Esta é a primeira pétala Então Ela tem que ter Uma sombra Aqui embaixo Porque tem uma pétala Aqui em cima Então eu coloco Amarelo Amarelo Ouro, tá, pessoal? Deste lado E desse lado aqui, ó Também tem uma pétala Aqui em cima Então vai fazer sombra Aqui nesta parte O que que acontece? Eu tô pintando Uma rosa amarela, né, pessoal? Se eu estivesse Pintando uma rosa Vermelha Eu iniciaria Com o vermelho Bem escuro Fazendo aqui Esta sombra E depois Iria clareando Este vermelho À medida em que Vai se aproximando Aqui da borda É isso Ó Tem uma pétala aqui E tem uma em cima Então esta de cima Vai fazer sombra Aqui embaixo Eu já demarco Aqui a área De sombra Com amarelo Ouro, tá, pessoal? E esfumaça O mesmo procedimento Eu aplico Desse lado Estamos assim Fazendo uma rosa Desde o Início, né, pessoal? Do desenho Até a arte final A pintura Vamos assim Sombrando, tá, pessoal? A mesma coisa aqui Esfumaça Como sempre E a mesma coisa Aqui E a esfumaça Aqui Nesta pétala Que está de frente Tem que ter Uma sombra Aqui E aqui Por baixo Da dobra Desta pétala Ó Esfumaça Aqui, ó O copo Faz uma sombra Aqui nesta pétala E também aqui Desse lado Esfumaça E lá por trás E lá por trás A pétala lá de trás E já aproveito Para escurecer Aqui O miolo Da rosa Então, pessoal Feito isso Vamos trabalhar Todas as áreas Que ficaram em branco Da rosa Com o amarelo Bebê, tá? Aí você pode perguntar Ah, professor Mas eu Quando eu acabei Acabei de passar O amarelo Ouro Lá na última Nas últimas pétalas Lá em cima Quando eu cheguei Lá embaixo Para passar o amarelo Bebê Já estava seco Não tem importância, pessoal Melhor ainda Fica até mais fácil Para você Trabalhar Entendeu? Fica até mais fácil Para você trabalhar Você coloca a tinta E a esfumaça Para cima do amarelo Do amarelo ouro, tá? Estamos nos entendendo, pessoal? Coloca a tinta E a esfumaça E a esfumaça Para cima do amarelo Do amarelo ouro E vamos trabalhando Assim todas as áreas Que ficaram em branco Tá, pessoal? Então, pessoal Com o siena natural Nós vamos Ganhar um pouco Mais de sombra Em algumas áreas Aqui abaixo Dessas pétalas Que estão aqui abaixo Você coloca a tinta E a esfumaça Tá, pessoal? Coloquei a tinta Mas já vou correr O pincel em cima Para a esfumaça Aqui, pessoal Embaixo Dessa pétala aqui Que está de frente E principalmente Aqui, tá, pessoal? Aqui, ó No fundo Do copo Aqui da rosa Coloca E esfumaça Tá, pessoal? E esfumaça bem, tá? Esfumaça, ó Esfumaça bem Ok, pessoal? Daqui a pouco Nós vamos trabalhar As luzes Dessa rosa, tá? Vai Vai Observando, pessoal E vendo Onde requer Um pouco Mais de sombra E coloca O cena natural Para Esfumaçar, tá, pessoal? Ok, pessoal? Então, pessoal Vamos Escurecer Um pouco Mais aqui, ó O profundo, né? Lá do copo da rosa Eu coloquei Tinta A tinta preta Não é mesmo? Eu lavo o pincel, tá, pessoal? Seco ele bem E esfumaça Eu quero ganhar Um pouco mais De profundidade aqui Que é da onde É a parte mais profunda Aqui, ó No miolo da rosa Não é mesmo? E esfumaça Pra cima, tá? Não deixe Essa tinta carregada Demais Só quero ganhar Profundidade Eu não quero Que fique Uma linha Muito escura Tem que integrar Aqui, ó Se torna a lavar O pincel, tá, pessoal? Torna a lavar O pincel E com o siena natural, pessoal Terra de siena natural Nós vamos ganhar, ó Algumas sombras A mais aqui Ó A saída aqui Das pétalas, ó Vamos, assim Ganhando Um pouco mais De sombra, tá, pessoal? Quando nós formos Fazer as luzes Já estão com as sombras ali Lava o pincel, tá, pessoal? Seca aí E esfumaça Nessas linhas aqui Você tem que ter cuidado Pra não espalhar Tinta demais Ok, pessoal? É só correr O pincel No mesmo sentido Que você colocou A tinta E agora você Torna a lavar O pincel Seca Isso tem que ser Uma constante, tá, pessoal? Esses Esses movimentos E você já pode Trabalhar agora Com o branco, ó Vamos começar Por esta pétala Por esta pétala aqui Debaixo, tá? Reparem que Começa pela borda Das pétalas Coloca o branco E a esfumaça Você tem que ter sensibilidade, tá, pessoal? Observar bastante Pra não colocar a tinta No lugar errado Ó Vou fazer esta pétala aqui Como se ela estivesse dobrada Para os lados Então eu clareio mais Aqui o meio A outra pétala Coloco a tinta Eu limpo O pincel E a esfumaça Nada de colocar Tinta demais, né, pessoal? Queremos um trabalho leve Vamos trabalhar Esta pétala aqui E assim por diante, pessoal Vamos trabalhar Todas Todas as pétalas Coloca a tinta Puxo E a esfumaça Ok, pessoal? Então, pessoal Continuando a A clarear as As pétalas, né? Ó Deixei por fazer aqui De propósito Pra vocês verem, tá? Ó Eu deixo Eu respeito ali Onde coloquei O siena natural E trabalho Ao redor dele Vou fazendo assim A claridade Nessas pétalas Que sobem Trabalho já Aqui Coloco a tinta E a esfumaça Então, pessoal Vamos fazer Esta pétala aqui A dobra aqui Desta pétala É importante É importante que Esta dobra aqui Ela seja bem feita Pra ser bem natural E vamos trabalhar A luz aqui Na borda aqui Desta pétala Que está De frente Coloca-se a tinta Pouca tinta, tá, pessoal? E a esfumaça Se você quiser fazer O que eu aconselho fazer, né? As dobras aqui Da pétala Você vai ter que Criar uma sombra Aqui, tá? Pra depois fazer A dobra, tá, pessoal? Das pétalas, tá? Você coloca o siena natural E a esfumaça, tá? Esfumaça Vamos fazer assim Uma sombra, não é mesmo? Então, você lava o pincel E com o branco, tá, pessoal? No lado de cima do pincel Você faz A dobra Vamos ganhando assim Movimento, né? Com o pincel filete, pessoal Importante que o pincel filete Seja Bem fininho mesmo Número zero Esse aqui é o 422 Número zero Da Contor, tá? Ó Você com o preto Você vai fazer aqui Os pestilos aqui Ao interior aqui da rosa Com o preto, tá? E depois Ilumina Algumas áreas Com o branco Ok, pessoal? Estamos assim Nos entendendo, não é mesmo? No demais, pessoal Você pega o verde grama E já faz aqui, ó O miolo Da onde sai a rosa O verde grama, tá, pessoal? Os pestilos Depois Depois de feito isso Você tem que escurecer um pouquinho Algumas áreas Porque está ali por debaixo da rosa Então requer um pouco de sombra, não é mesmo? Que é o que vai Dar assim Um ar de naturalidade, né? De verdade A composição, né? Ok, pessoal Eu acho que Deu para esclarecer um pouco mais Sobre pintura de rosa, né, pessoal? Principalmente a parte De respeito ao desenho De uma rosa, não é? Tentei assim, pessoal Passar para vocês Da melhor maneira possível O desenho E a execução Da pintura De uma rosa, tá? Qualquer coisa, pessoal Estou aí para ajudar, ok? Então até uma próxima aula, tá, pessoal? Um abração para todos Até mais, pessoal Tchau 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 Tchau